rapaz, o negócio aqui foi feio, a gente quer gelo moço, olha aqui olha aqui que é gelo, olha olha aqui que é gelo olha aqui que é gelo, olha aqui que é gelo vai cair aí, viu vai aqui ali, olha aqui que é gelo olha aqui a ver, Marcos, dá uma outra aqui, deixa eu ver, caiu lá no céu, olha isso, nada não, quadradinhos, é tem uns grãos aqui, pega uma farinha, olha que fofo que tu lembra vai dar 6 horas já, olha pode nem fumar que a minha fica falando aí Tchau, tchau.